Qualquer movimento que você faça, positivamente, está favorecendo todo o planeta. Cada cura que ocorre no nosso universo, o mundo se ilumina. Por isso, qualquer pessoa pode favorecer o próximo através de oração, meditação, atenção, o próprio Ho'oponopono está aí à disposição de vocês para que vocês possam mudar a sua vida, mudar a vida do próximo, mudar as situações. E cada ato desse que você pratica, cada vez que você favorece alguém, o mundo se ilumina. Não esqueçam disso. Então, a cada ato favorável, cada ação, cada comportamento seu, você está trazendo luz não só para si próprio, mas também para o universo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.